Jornalista brasileira denuncia assédio no Catar, perguntaram se eu era atriz pornô e logo para a cobertura da Copa do Mundo, ela fez um desabafo pelas redes sociais e disse que não foi a primeira vez. Em uma Copa do Mundo disputa em um país que os direitos das mulheres não são iguais aos dos homens, a jornalista brasileira Isabela Costa divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira desabafando sobre uma situação vivida por ela no Catar, relatando-se algo constante de assédio de homens, ela disse que já está cansada de situações constrangedoras. Já não é a primeira nem a segunda vez que sou abordada aqui por homens, seguida, filmada, enfim, mas dessa vez passou dos limites. Estava chegando o metrô da estação do estádio Lusail, que vai ser o estado do jogo do Brasil de mais tarde, e eu estou percebendo a movimentação de dois homens, me seguindo, me gravando, e para completar o absurdo, me pararam e perguntaram se eu era atriz pornô. Disse Isabela, em vídeo publicado em suas contas do Instagram e do Twitter. Total constrangimento, rindo-o da minha cara, estou cansada disso, já não é a primeira vez, desabafou. Em uma outra publicação, ela mostra que quando filmados, os homens que as importunaram fugiram, correndo dentro da estação. Isabela Costa mostra homens fugindo, correndo. Ela não foi a primeira jornalista a deducir alguma situação constrangedora no país, as restrições da bandeira LGBTQI a mais, já que no país a homossexualidade é criminalizada. Fez com que seguranças abordar jornalista Victor Pereira, que estava com a bandeira do estado de Pernambuco, que tem o marco-íris estampado após a partida entre a Argentina e Arábia Saudita, na primeira rodada. Direito das Mulheres. Reagido por uma bodaquia absolutista ao poder do país e a do Emir, principal líder, sendo passado através de dinastias sem precisar respeitar os limites constitucionais, limites e estes que são estabelecidos pela dinastia da Casa Tani, que comanda o Emirado desde 1825 e obedece a lei da Sharia, a lei religiosa islâmica, que dita os princípios econômicos, socioculturais e até de política externa. Desde o anúncio que a Copa deste ano seria realizada no Catar, muitas polêmicas têm sido levantadas especiais sobre os direitos humanos, a exploração do trabalho dos imigrantes da construção das obras de infraestrutura e de estado do país, a exposição das mulheres inferior à dos homens e o fato de a homossexualidade ser considerada um pecado passível de pena de morte. O islamismo permite que o homem se case com até quatro mulheres, mas estabelece condições para estes matrimônios. Uma delas, e a mais rígida, é de que o homem deve ter condições de tratar todas as esposas com igualdade. No Catar, apenas os homens têm direito de ter mais de um cônjuge. Sobre a Sharia, o país tem regras e lhes restritivas em relação às mulheres. Lá, a Catar só pode se casar com a autorização de um homem e de a família. a Catar só o portão... A Catar, que tem regras de espírito de um homem e de relax fruits que Neden estes sonnt usos planetas mais antigamente naturalmente. Obrigado.